Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia em crochê tunisiano e correntes em 3D, ok? Esse ponto, ele é múltiplo de 2 mais 1. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui 2 mais 2 mais 2 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 1 correntinha extra. Esse ponto fantasia é apenas 1 carreira, mas primeiramente, eu vou fazer 2 carreiras de base, tá? A primeira vai ser o ponto palito, ponto normal, tá? Então, aqui eu vou pegar, puxar uma laçadinha em cada correntinha até o final. Então, aqui para voltar, eu faço 1 correntinha e vou tirar de 2 em 2. E vou fazer isso até terminar aqui, ok? Assim, dessa forma. Tá? Então, a segunda carreira de base. Eu vou fazer 1 correntinha, tá? Vou dar 1 laçada, eu vou pular 1 palito, vou vir aqui no palito seguinte e puxo 1 laçadinha. Vou repetir. Uma laçada, pulo 1, aqui no palito seguinte, eu puxo 1 laçadinha, dou 1 laçada, pulo 1, aqui no seguinte, puxo 1 laçadinha. E vou fazer 1 laçada, pulo 1, aqui no último, eu pego as 2 laçadinhas aqui da correntinha e puxo aqui, tá? Eu comecei com 1 laçadinha, então, aqui eu preciso fazer 1 laçadinha, tá? E, normalmente, eu faço mais 1 para virar, tá? Então, aqui eu faço 2 laçadinhas ao invés de 1, tá? E aqui eu vou tirar de dois em dois, até o final. Sempre assim, tá? Sempre pra voltar, eu vou voltar dessa mesma forma, ok? Então, aqui, agora eu vou fazer a carreira, tá? Do ponto fantasia. Vai ser uma repetição. Toda vez que você começar, vai começar com uma correntinha, uma laçada, e aqui embaixo, ó, eu vou pegar, introduzir a minha agulha nesse buraco e sair aqui, como se fosse pegar o ponto em relevo, tá? Pela frente. E aqui eu puxo uma laçadinha. Dou uma laçada e vou fazer novamente, ó. Pego aqui por baixo, tá? E puxo a laçadinha. Dou uma laçada, pego aqui por baixo. Sempre pegando assim, dessa forma, tá? Porque aqui precisa ter quatro cordinhas. Uma, duas, três e quatro, ok? Aqui eu puxo uma laçadinha. Dou uma laçada e pego aqui por baixo, tá? Puxo a laçadinha. Dou uma laçada e novamente, ó. Tá vendo? Aqui tem essa laçadinha. Aí você pode se confundir. Então, por isso mesmo que é sempre bom pegar aqui, ó. Tá? E puxo a laçadinha. Dou uma laçada aqui no final. Tem essa cordinha, tá? E aqui tem duas correntinhas. Então, aqui a primeira. Nessa segunda, eu pego as duas laçadinhas. Então, aqui no final, vai ficar com três apenas. Tá? E aqui eu puxo a laçadinha. Então, para voltar, eu vou voltar sempre da mesma forma. Faço uma e duas correntinhas. Dou uma laçada e vou tirar de dois em dois. Até o final. Aqui. Tá? E depois eu vou dar uma sugestão de agulha pra vocês fazerem esse ponto. Porque esse ponto, como você está fazendo em relevo, ele tende a virar, né, o trabalho. Tanto na parte de baixo como na parte de cima. Tá? Então, aqui, novamente, eu vou fazer mais uma vez. Uma correntinha, dou uma laçada e vou pegar sempre aqui, ó. Dessa forma. Pegando quatro laçadinhas aqui. Tá? Sempre. Uma laçada e novamente, ó. Sempre pegando aqui assim, pra não errar. Tá? Porque, às vezes, se você pegar assim, você pode pegar apenas três, tá? E tem que pegar quatro. Aqui. Ok? Uma laçada e pego aqui, ó. Puxo. Uma laçada, novamente, por baixo, aqui. Ok? Puxo. E aqui no final eu dou uma laçada. Vou pegar aqui uma cordinha. Aqui tem uma correntinha. E aqui tem outra. Na parte de cima, eu pego duas cordinhas, tá? E aqui eu puxo. Para voltar, uma correntinha, duas correntinhas. Agora eu volto de dois em dois. Até o final. Ok? E quando eu faço esse ponto, eu tento fazer, tá? Ele puxando bem aqui, ó. Tá vendo que tá bem larguinho, ó? Eu sempre vou puxar bem na hora que for fazer, tá? Eu sempre dou uma laçada e aqui eu estico, assim. Quando eu for pegar o ponto, eu pego o ponto e puxo. Ok? Assim. Dou uma laçada e seguro aqui. Aí eu pego novamente. Tá bom? Para ele ficar larguinho, assim, ó. Então, eu usei essa lã, tá? Com agulha número oito, que é de cinco milímetros. A mesma é igual a essa. A número oito, de cinco milímetros. Ok? Essa lã, aqui, ela vai com agulha de três pontos e cinco milímetros, tá? Até o número sete, que é de quatro milímetros. Então, quer dizer, eu usei com a cinco milímetros, tá? Sendo que essa daqui é três e meio a quatro milímetros. Ok? Ela fica assim, ó. Se você usar agulha compatível ou menor, ela vai enrolar mais ainda, tá? Então, você fazendo um pouquinho mais solta, ela vai enrolar um pouco menos. Então, se vocês gostaram, deixe o meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!